Olá, querido, saudação de paz, vossa em Cristo, Abelho Santana. Gravando esse vídeo para dar informações, satisfações aos meus seguidores, internautas, à membresia da nossa igreja. Bom, é sabido que eu estou internado, acometido do Covid-19. Fiz o teste, eu e a minha esposa, no sábado à noite e no domingo pela manhã a minha esposa foi liberada para ser curada em casa e eu, os médicos viram que eu precisava estar em isolamento. Ainda que, aparentemente, eu não tinha sintomas nenhum, mas os pulmões estavam 25% comprometidos. E aqui fiquei, aqui estou, no isolamento. E, graças a Deus, graças a Deus, nesses dois dias, o diagnóstico tem dado melhoras gradativas e eu estou dando essa informação porque ninguém é melhor que eu para te dizer como estou. Tudo diz que daqui uns três, quatro dias eu devo receber alta. Deus em Cristo abençoe cada um dos amados e queridos que têm orado por nós. Ore também pela pastora Bia, a minha esposa, que está se recuperando em casa. Graças a Deus, graças a Deus, o sabor da alimentação já voltou. Não sinto falta de ar, não sinto dores, não sinto dor da cabeça. Eu comia e não sentia o paladar, mas graças a Deus que voltou, voltou hoje. Isso é sinal de que a melhora está vindo. Então, logo, logo, estaremos aí fora. E, como é sabido que eu tenho aquele chamado bom ânimo, eu quero deixar claro que Covid derruba, isso é indiscutível. Mas eu nunca li que Covid matasse o leão. Logo, logo, o leão da tribo de Judá nos leva para fazermos o que sabemos fazer melhor. Falar de Deus para a humanidade e representar a família no parlamento. Deus abençoe.